E aí, o que aconteceu com a feiticeira? Ah! Ai, ai, ai! Bora! Por que você tá brincando? Você tá brincando? Mas como é que mais gritar nessa casa? Vocês estão achando que isso aqui é a casa da mãe Joana? Sim! Será que ela virou mesmo bagaceira? A câmera até tremeu, né, gente? E eu acho que, no fundo, é isso que as pessoas esperam, né? Que a gente comece bem e a gente termine mal, né? Infelizmente, são poucos aqueles que torcem pelo nosso sucesso. E eu, graças a Deus, tenho uma história de sucesso, né? Quando eu fiz faculdade, eu fazia faculdade de comércio exterior, administração de empresas com ênfase em comércio exterior. E eu modelava, né? De vez em quando, fazia alguns trabalhos esporádicos como modelo, porque eu até então ainda era filhinha do papai, né? Que morava num apartamento bacana, de classe média alta no Morumbi, tinha as contas todas pagas pelo pai, fazia um ou outro trabalho de modelo pra eu poder pôr gasolina no meu carro, pra eu poder ir à praia, porque às vezes eu torrava toda a minha mesada, que meu pai me dava. Já trabalhava fora, né? Antes disso, já tinha o meu dinheirinho, mas enfim, eu era filhinha de papai, tá, gente? Eu tenho que assumir que eu era. E aí eu lembro que num desses convites, num desses trabalhos como modelo, eu recebi o convite pra fazer um teste de assistente de palco no programa H, que era o programa do Luciano Huck, na época, na TV Bandeirantes. E aí o programa era de verão, era um programa em Salvador, e eu fiquei meio receosa. Falei, putz, pra Salvador, mas o que eu vou ter que fazer? Não, só tem que animar a galera, você vai e anima a galera, e bate palma, e ajuda, né, o apresentador, se ele precisar de alguma coisa, tal. E aí uma amiga minha falou, poxa, Jô, vamos, né, a gente vai de graça pra Salvador, a gente ainda consegue levar nossas pranchas, e a gente surfa lá. Falei, ah, uma boa ideia. E fiz o teste, o teste foi péssimo, porque eu tinha que ficar dançando vários gêneros musicais, e eu só sabia dançar Bob Marley, Zig Marley, Peter Tosh, na época, que era o que eu curtia. E todo mundo dançando, dança da vassura, e El Chan, e Pananá, e eu tentava imitar todo mundo, foi um mico, gente, foi um mico, 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 eu tive acesso de riso no meio do teste, lá do casting, e fui embora. Passou alguns dias a dona lá da agência que eu modelava, me falou durante um trabalho, ela falou, Joana, esqueci de te falar, você passou no teste lá da TV Bandeirante, você vai ser, né, assistente de palco do programa H. Meu Deus, como assim eu passei? Ela falou, passou. E lá fui eu, quando que foi, gente, julho de 1998, eu fui com a minha mochilinha, provavelmente, eu não lembro, mas provavelmente devia ser uma backpack, uma mochilinha mesmo, e minha prancha, levei minha prancha, e fui pra Bahia, né, fui pra Salvador, pra ser assistente de palco. E foi uma experiência super bacana, eu realmente, assim, eu trabalhei muito, mas eu me diverti muito, assim, porque eu tinha que animar a plateia, então eu dançava, eu ia no meio da plateia. Bom, resumindo, saí de lá com o fã clube, foi super legal. E aí eu recebi a proposta do Luciano Huck e do HP, não é HP, é LP, não é LP, recebi uma proposta do LP, que era o diretor do programa na época, perguntando se eu queria continuar no estúdio, lá em São Paulo. E eu fiquei meio receosa, mas falei, quer saber? Vambora. Não sei, gente, até hoje, como eu consegui conciliar a minha faculdade com os programas ao vivo na TV Bandeirantes, mas consegui. Eu ia de segunda a sexta, fazia os programas ao vivo, continuava animando a plateia e tal, eu acho que uma vez ou outra é para a faculdade, não me lembro, mas sei que eu consegui conciliar. No final de 98, recebi a proposta do Luciano e do LP de novo, mas agora a proposta era diferente. E eles perguntaram se eu queria interpretar uma personagem que realizaria o desejo dos meninos, que usariam um biquíni e que esconderiam o rosto com um véu. Seria mais ou menos parecida com a tiazinha, tiazinha na época, a Suzana estava no auge dela, seria mais ou menos parecida com a Suzana, só que eu não estaria de lingerie, eu estaria de biquíni. Ok, analisei os fatos e tal, e aí fui conversar com meu pai. Imagina meu pai formado em engenharia civil na USP, extremamente, conservador, meu pai sempre prezou muitos estudos, meu pai foi daqueles que pagava no início do ano, já o colégio, porque ele sempre falava se alguma coisa ruim aconteceu, os seus estudos estão pelo menos pagos. Meu pai, eu lembro que em um Natal eu pedi para ele uma bolsa da Santa Marcinela, lembra que era o máximo, uma bolsa da Santa Marcinela. Quando eu cheguei lá na casadeira e no Natal tinha uma caixa enorme, eu falei, uau, ganhei mais que uma bolsa, ganhei um monte de bolsa, ganhei uma bolsa grande, bonita, era uma caixa cheia de livro. E eu fiquei tão brava com meu pai, e meu pai sempre teve essa filosofia, não, você tem que se formar, você tem que ter uma bagagem acadêmica muito forte, meu pai sempre me ensinou a ler muitos livros, essa caixa, eram os livros de Machado de Assis, enfim, eram todos os clássicos, né? Hoje eu entendo muito bem a mensagem que meu pai queria passar, eu tento passar isso para os meus filhos e sei que muitas vezes a gente tem que ir contra, enfim, o que a sociedade e a mídia prega. Mas aí, fui lá e eu convenci meu pai, né, de que seria bacana eu interpretar uma personagem que realizaria o desejo dos homens, imagina, e eu lembro que uma das perguntas do meu pai foi, você não vai ficar de lingerie igual a tiazinha não, né? E eu, não, pai, tranquilo, eu vou ficar de biquíni, assim como eu vou à praia e tal, super tranquilo. Bom, papo vai, papo vem, consegui finalmente convencer meu pai, a história foi que eu conseguiria a minha independência financeira, né, através da personagem. E foi realmente isso que eu coloquei na minha mente, eu falei, bom, vamos capitalizar ao máximo, né, é uma proposta que nunca me passou pela cabeça, né, deu em primeiro lugar estar trabalhando na televisão, e muito menos ser um símbolo sexual, mas eu vi como uma oportunidade, e agarrei a oportunidade com unhas e dentes, sofri muito, sofri muito porque fugia totalmente dos meus princípios, como eu falei, fugia dos meus planos, né, e o meu sonho era terminar a minha faculdade, morar fora, né, ir para os Estados Unidos, eu sempre tive um sonho de morar nos Estados Unidos, era trabalhar na minha área, e, de repente, eu vi minha vida totalmente, assim, seguindo um rumo totalmente diferente daquilo que eu tinha planejado, né, me vi de biquíni, né, em rede nacional, tendo que dançar, que era algo que eu não sabia, e tendo que lidar contra as minhas crenças, com a minha criação, né, com os meus princípios, enfim, foi um período muito difícil, né, o início da feiticeira. Foi quando eu decidi, então, trancar minha faculdade e fazer um curso de teatro. Nesse período, Beto Silveira foi, assim, uma pessoa fundamental nessa transição, né, nesse aprendizado, né, de Joana pra feiticeira, porque ele me ajudou a construir a personagem, né, ele falava, Joana, não adianta você tá com um micro biquíni e entrar cheia de pudor, né, você vai ter que entender quem é a personagem, né, o que que a personagem quer fazer, qual que é o objetivo da personagem em si. E aí foi quando a gente junto começou a construir a personagem e eu consegui entender que eu tava ali como uma atriz, né, eu tava realmente interpretando a feiticeira, que era uma mulher extremamente tarada, não sei nem se esse é o termo certo, mas ela, ela tinha aquele anseio, né, de realizar o desejo dos homens e ela era extremamente sensual, tal. E hoje em dia isso é muito ruim, tipo assim, é normal a gente ver mulheres assim hoje, mas você foi a primeira, eu fui a primeira e eu acho que assim, mesmo tendo um apelo muito sensual e sexual, ainda não era tão, tão forte como é hoje, né, tipo, hoje é mais comum, vamos dizer, é, hoje ninguém compra playboy, né, eu ainda sou recorde de vendas da playboy, porque naquela época não tinha isso, né, tão comum, né, e eu, exatamente, eu acho que eu fui, eu lembro que na época eu cheguei, né, toda sarada, né, e não tinha isso também, né, não era comum, assim, né, no Rio de Janeiro ainda tinha mais essa cultura, né, de culto ao corpo, tal, mas não era comum, assim, não era tão normal, né, você vê mulheres assim, né, e eu lembro que quando eu apareci todo mundo começou a comentar, olha, ela pega peso, ela pega onda, e ela é ligada no esporte, ela faz isso, e isso foi um lado bacana, né, que a feiticeira trouxe, mas aprendi muito com a feiticeira, assim, eu acho que foi uma época que durou até demais, né, durou, eu comecei com a feiticeira em 99, em 2001, se eu não me engano, 2000 ou 2001, fui pra casa dos artistas que eu falo que foi minha carta de alforria, né, que foi quando eu realmente me libertei da personagem, mesmo assim, sempre, sempre eu sei que vai ficar marcado na minha memória, na memória dos brasileiros, né, da minha geração, da minha época, vai ficar no coração de muitos, o Vitor me conheceu no meu auge de feiticeira, assim, num show da feiticeira, e eu lembro que quando eu saía pra jantar com o Vitor, assim, ele falava, Joana, olha pra trás, quando eu olhava na janela do restaurante, tinha uma multidão, assim, esperando eu sair, eu tinha que, tipo, dar um tchau e sair pelos fundos, porque ninguém conseguia controlar, né, as pessoas, era muito legal. Aprendi muito, curti muito, eu acho que foi muito válido, eu acho que hoje eu sou quem eu sou, graças também à feiticeira, eu acho que eu tive que passar por tudo aquilo, né, eu tive que chorar, eu tive que sorrir, eu tive que aprender a administrar, lidar com certas coisas que eu não concordava, que me faziam mal, mas ao mesmo tempo eu aprendi a ter um carinho muito grande pela personagem, sabe, eu acho que foi muito, muito válido. Depois da feiticeira eu fui pra casa dos artistas, recebi o convite, né, do Silvio, e eu lembro que eu falei pro meu empresário, eu falei, Saraiva, agora é oportunidade que eu vou ter de realmente poder mostrar quem é a Joana. E o meu intuito foi esse, foi de realmente o SBT não explorar a minha sensualidade, porque todas nós, mulheres, temos o nosso lado sensual, né, umas mais aguçadas, outras menos aguçadas, umas fazem questão de explorar mais, né, esse lado sensual, outras não. e eu lembro que a minha estratégia de ir pra casa dos artistas era ir bem feia. Eu falei, eu falei, não que eu seja linda, maravilhosa, mas o meu objetivo era eles não podem explorar a minha sensualidade, então eu tenho que ir de um jeito bem feio, porque eles não vão querer de jeito nenhum, não vão conseguir explorar a minha sensualidade. E aí eu lembro que eu treinei, 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 e eu sempre fui muito magrela, e eu sempre tive muita facilidade em ganhar músculo. E tomei tudo que é tipo de suplemento que vocês possam imaginar, gente. E fiquei gigante que foi, né, nessa época de casa dos artistas. E eu lembro que quando eu tava lá, o Silvio falava assim pra mim, Joana, tá todo mundo falando que você tá horrorosa, que você parece o Riemann, e eu, sério, Silvio, que bom, que legal. E ele não conseguia entender. E eu lembro que eu e o André Gonçalves, a gente foi um dos favoritos, né, da casa. a gente ficou três meses dentro daquela casa, eu era a pessoa mais feliz do mundo, porque eu falava, gente, a gente não paga aluguel, chega comida de graça, as pessoas lá fora tão podendo ver quem realmente nós somos, então pra mim era uma maravilha, né, tinha uma academia ao ar livre, tinha um ofurô, tinha uma piscina, tinha um banheiro, tinha cama e cozinha, eu falei, o Vitor ficou um mês, o Vitor durou um mês, que na verdade foi ótimo, porque eu fiquei um mês lá solteira, aí ele entrou, ficou um mês, aí ele saiu, eu fiquei mais um mês solteira, foi ótimo. Aí eu lembro que quando eu tava já um mês na casa, o Vitor entrou, depois desse um mês, e a gente reatou o namoro, né, a gente já tinha namorado, reatamos o namoro lá, e aí o Silvio queria, porque queria bancar o casamento, falou, não, eu pago o casamento, eu faço isso, eu faço aquilo, eu falei, Silvio, eu não sei nem se eu quero casar com o Vitor, né, depois eu e o Vitor, a gente até se arrependou, a gente deveria ter aceitado, mas eu fui sincera, eu falei, não sei, não sei se ele é o homem da minha vida, não sei se eu quero casar, enfim. O casamento depois foi televisionado, o casamento foi televisionado ao vivo pela Record. Eu lembro que eu no meu casamento, eu entrando, no aisle ali, na passarela com o meu pai, e o pessoal da Record, o cameraman com a câmera na minha frente, e os meus convidados e o Vitor não conseguiam me ver, e eu rindo, assim, eu já tinha a estratégia, né, da feiticeira que eu ria e ralava um monte de coisa assim, né, quando os meninos vinham pra cima de mim, eu falei assim, se você encostar em mim, eu vou te matar. E eu lembro que no meu casamento eu usei essa estratégia, eu rindo, e o cara com a câmera, assim, na frente, e eu, sai da frente! Mas o bacana da Casa dos Artistas é porque as pessoas realmente conseguiram ver a verdadeira Joana, né, a mulher que come demais e depois se sente mal e vai pra academia queimar tudo, a mulher que se estressa com o namorado, a mulher que tem seus mil grilos, a mulher que não sabe cozinhar ou que tá tentando cozinhar, sabe, as pessoas conseguiram ver a Joana de verdade, esse era o meu maior objetivo. e eu lembro que quando eu saí da casa eu não ganhei o prêmio, mas aí eu lembro que eu meio que tirei um ano sabático, assim, foi o ano onde eu fui fazer um monte de curso, eu fui fazer curso de rádio oficina, curso de comunicação, de marketing, de vendas, eu fui fazer tudo que era curso, foi um período, assim, muito mágico pra mim, porque o meu período de feiticeira, eu trabalhava tanto, era de segunda a segunda, eu não tinha férias, eu não tinha final de semana, eu não tinha respiro pra nada, eu lembro que eu fazia o programa na TV Bandeirantes, segunda a quinta ao vivo, na época da feiticeira, e de sexta a domingo eu saía viajando pelo Brasil afora, aliás, mundo afora, eu fui pra Portugal com a feiticeira, eu fui pra alguns países da Europa com a feiticeira, eu fui pro Chile, então, assim, eu realmente não parava, então, esse, eu dormia praticamente no avião, avião e carro, assim, minha vida era muito exaustiva, mas, assim, consegui atingir meu objetivo, consegui capitalizar ao máximo, eu lembro que eu tinha tudo que é produto da feiticeira, não sei se vocês lembram, eu tinha chiclete, eu tinha caderno, eu tinha toalha, eu tinha tudo, assim, tudo, eu tinha um Elisbelt, lembra? Um Elisbeltzinho que dava os choquinhos, foi um período onde eu aprendi muito também, assim, sabe? A valorizar até, assim, os seus familiares, os amigos, a sua casa, o momento que você tá na sua casa, fazer com que ela seja um lar mesmo, não seja só, não fosse somente uma casa, eu aprendi a valorizar os pequenos momentos, sabe? Aqueles que dinheiro nenhum pode comprar, então, isso pra mim foi muito, foi um aprendizado muito grande. E aí eu lembro que depois desse ano sabático que eu tirei, depois quando eu saí da Casa dos Artistas, que foi o período onde eu fui fazer todos esses cursos que eu sempre quis fazer, eu lembro que o Calegari me contactou, na época, ele tinha saído da SBT e tinha ido pra Record. e aí ele me falou, Jona, a gente fez uma pesquisa com as mulheres, qual é a mulher que elas mais admiram? E você foi, assim, disparada a que elas escolheram. E eu queria te fazer o convite pra você vir participar do programa Anote a Anote da Claudete, eu queria que você fizesse parte da nossa equipe. Falei, uau, né? Tipo, tudo que eu queria realmente aconteceu, né? As mulheres realmente se identificaram comigo. E aí eu lembro que o primeiro encontro que eu tive com a Claudete Troiano, eu virei pra ela e falei, Cláudio, tô muito feliz de estar aqui, mas eu não quero simplesmente fazer matérias de saúde e beleza, eu quero fazer reportagens sobre tudo, o que você tiver disponível pra mim, pode contar comigo que eu vou abraçar a oportunidade. E assim aconteceu, assim, eu fiz muitas matérias de uma lá com a Claudete, né? Eu fiquei, se eu não me engano, eu fiquei dois anos lá na Record, entrei muitas vezes ao vivo, fiz reportagem em fila de INSS, fiz reportagem ao vivo nas enchentes de São Paulo, fiz reportagem sobre saúde, beleza também, mas o mais bacana é que eu aprendi demais e eu estudava muito, sabe? Foi um período onde realmente eu fiz uma imersão ali dentro daquela produção e eu ia pra ilha de edição e eu dava pitaco e eu aprendia, então foi um período realmente assim de aprendizado, sabe? Onde eu comecei a curtir trabalhar na TV, sabe? Eu vi assim o poder que a televisão tem de influenciar uma pessoa, seja pro bem ou pro mal, né? eu vi assim o quão importante a gente poder estar ali, na frente das câmeras e passar um serviço bacana, uma prestação de serviços do bem pras pessoas que estão em casa, então eu comecei a sentir gosto, enfim, estar em frente às câmeras, mesmo até hoje não gostando muito, eu gosto muito mais dos bastidores, de produzir, de dirigir, e você sabe que o Vitor é um que me incentiva muito, né? A voltar a trabalhar na TV, enfim, realmente dar as caras e poder estar de certa maneira dividindo, né? Com todo mundo as minhas experiências e ele sabe o tanto que eu me esquivo, assim, o tanto que eu não gosto e não gosto mesmo, tá, gente? Uma vez que ligou as câmeras, luzes, ação, pôs o microfone e foi, eu gosto, não vou negar que eu realmente gosto. E aí outro dia o Vitor falou assim, Joana, você antigamente saía quatro horas da manhã e voltava meia-noite, se voltasse meia-noite, às vezes voltava mais no meio da noite, né? Trabalhando igual uma doida, indo pra um lugar, indo pro outro, ou ficando no estúdio o dia inteiro, né? Hoje você faz no conforto da sua casa, descalça, né? Você escolhe a roupa que você quer, do jeito que você quer, você tá reclamando do quê? Então é isso, né? Hoje a gente tem as plataformas que dão acesso pra gente poder estar falando diretamente com quem a gente quer, a hora que a gente quer e aonde a gente quer, né? Então essa é uma vantagem que a gente tem hoje em dia. Mas enfim, lá no Note a Note eu fiquei, se eu não me engano, dois anos, aí engravidei do Davi, trabalhei até o último minuto, eu lembro que eu ia com barrigão fazer as matérias e eu lembro que eu pedia pro pessoal da equipe assim, deixa eu já gravar todas as cabeças, deixa eu gravar tudo que eu tenho que gravar da minha parte e depois vocês vão e fazem os takes que vocês têm que fazer. E aí eu tinha mania de pegar a bateria da câmera, né? Aquelas câmeras grandonas, eu pegava a bateria da câmera, eu punha num cantinho, eu sentava com barrigão assim, eu encostava na parede assim, sentava no chão em cima da bateria. Gente, eu dormia, apagava, apagava, era tão bom. Bom, trabalhei no Note a Note até o Davi nascer, foi em 2005. Davi nasceu quando o Davi tinha mais ou menos, acho que um ano e meio, dois anos, a Claudete Troiana me chamou de novo pra trabalhar com ela, só que agora ela tava na TV Bandeirantes. Então voltei pra TV Bandeirantes agora como repórter. E aí trabalhei com ela um ano e engravidei da Vitória. engravidava o tempo inteiro, né, gente? Era um ano sim, um ano não. Aí engravidei da Vitória. Mesma coisa, trabalhei até a Vivi nascer, assim, trabalhei o tempo inteiro. Eu lembro que na época eu morava em Belo Horizonte, a gente pegava uma semana do mês, eu voava de Belo Horizonte pra São Paulo, ficava a semana inteira em São Paulo, gravava pro mês inteiro e aí voltava pra BH. Aí Vivi nasceu, Vitória nasceu em 2007. depois quando a Vivi tava com um ano, aí engravidei da Kika, aí quando eu tava grávida da Kiara, a gente decidiu fazer o Absoluta, que era um programa pra gestante, né, um programa na internet, na web, onde eu dava dicas, conselhos, eu entrevistava alguns profissionais da área, assim, dizendo o que a gestante pode ou não pode fazer. e a temporada do programa, a gente fez a primeira season, a temporada do programa terminava com o meu parto da Kiara. Então foi muito bacana, eu lembro que na época do meu parto, deu até pau na internet, porque assim, a gente fez ao vivo o parto, tinha tantas pessoas assistindo que deu lá uma pane, sei lá o que aconteceu. Mas aí depois que a Kika nasceu, em 2009, aí eu decidi parar a gente na TV, porque com três filhos, com o Vitor, com questão de casa, eu já administrava toda a parte financeira, né, da nossa família, eu já administrava alguns imóveis que a gente tinha comprado, eu falei, não, chega, não vou dar mais conta, né, a gente sabe que trabalhar na TV exige, querendo ou não, muito da gente, e aí eu decidi realmente me afastar dos holofotes, ficar mais realmente nos bastidores. Nesse período a gente mudou para os Estados Unidos e aí nos Estados Unidos eu passei a ajudar o Vitor em todas as negociações dele na carreira dele como lutador, né, as negociações com o contrato de luta com o FC. E foi um período que eu aprendi muito também, porque eu tinha que lidar com o Lourenço Fetita, vocês acham que o Dana White é bravo, gente? Vocês não conhecem o Lourenço Fetita. Todo mundo só conhece o Dana White, Lourenço Fetita mil vezes pior, entre aspas, porque ele para mim é nossa, uma referência assim de executivo, sabe, de homem de negócios, de visionário, aprendi muito com ele. Então foi um período muito bacana onde o meu inglês ainda não era tão bom, mas eu tive a humildade de aprender que o que eu precisava era um bom advogado. Então eu contratei um bom advogado, eu tinha um bom advogado, e com isso eu conseguia negociar os contratos de luta do Vitor. Paralelamente, eu continuava administrando toda a nossa questão financeira, os investimentos, a nossa família. E hoje em dia, sim, hoje em dia eu sou mãe de três filhos, três adolescentes já, que demandam muito de mim, porque os três são atletas e os três competem, então cada hora eu estou num lugar dos Estados Unidos, graças a Deus eu sou nos Estados Unidos por enquanto, né, gente? Então cada mês ou cada final de semana eu estou num estado diferente. Continuo ajudando o Vitor, né, nas negociações de luta dele. Além disso, eu administro a nossa parte financeira, né, como investir o dinheiro, como não investir. Atualmente, há alguns meses, eu tenho, graças a Deus, um finance advisor, que é uma pessoa que realmente me direciona e quando eu tenho dúvidas eu converso com ele, porque antigamente eu também não tinha, né, antigamente era eu e eu e Deus o tempo inteiro. Tenho as academias, gente, até esqueci das academias, como assim? E tenho as academias, né, onde eu tenho que estar lá, não tenho que estar lá todos os dias e o tempo inteiro, mas eu faço questão de estar lá praticamente todos os dias, né, eu faço tudo, eu sou aluna, eu só não sou coach, mas assim, quando o coach, graças a Deus, o coach faltou só duas vezes e as duas vezes que o coach faltou eu estava para fazer a aula. Então, fui lá, pus o uniforme, pus o microfone, dei a aula maravilhosamente bem, tivemos vários pedidos depois de eu virar coach, mas falei, não, já é too much, não vou aguentar. E o bacana, assim, é que, como eu falei no início, né, e eu estou voltando no ponto de feiticeira porque a gente sabe que é um marco, né, na história, assim, enfim, da minha vida e para a televisão brasileira, né, tipo, um símbolo sexual dos anos 90, né, a gente sabe que foi um marco e foi um período onde realmente eu agarrei a oportunidade, eu consegui capitalizar ao máximo, eu consegui, através da personagem com diversos produtos, né, através das duas, três playboys que eu fiz, né, eu consegui capitalizar muito, através de, dos shows que eu fazia da feiticeira, eu consegui, graças a Deus, investir com sabedoria, né, os meus investimentos, consegui comprar umas salas comerciais em São Paulo, consegui investir em alguns ativos, enfim, com a ajuda do meu pai eu consegui monetizar, mas consegui também, não só monetizar, eu consegui administrar e investir bem o meu dinheiro. Feiticeira passou, Feiticeira existiu, existe uma nova Joana, né, há muitos anos, novas Joanas que surgem e surgirão, né, a cada dia, né, porque nós somos mulheres em constante mudança, né, a gente tá sempre mudando pra melhor, a gente tá sempre evoluindo, foi um período que eu sei que marcou pra todos vocês, mas temos muitas coisas boas vindo por aí, então quero que vocês fiquem ligados no nosso canal, porque vai ter muita coisa bacana saindo daqui da casa da mãe Joana, tá bom? Um beijo no coração de vocês e a feiticeira não virou bagaceira! tchau, 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 tchau